Aqui estão os atletas, vão partir para a meia maratona, a meia maratona Sporting, a meia maratona da Juveleu, meia maratona da Juveleu, quem ganhar ganha 30 euros, meia maratona da Juveleu, eles têm que ir até o líder, eles têm que ir até o líder, aí vão eles. Aiem! Aiem! Agora! Aiem! Aiem! Cinco anos! Oh! Não, não, não. Lutamos sempre pela vitória O excesso de diversidade E do outro mais querida Nós somos a Juvelet Alê, 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 corte e galê Cada um tem sua memória Mas é a conquista que fica na história Que fica na história É um esforço, a dedicação Uma devoção de glória Cada um tem sua memória Mas é a conquista que fica na história Cada um tem sua memória Mas é a conquista que fica na história Cada um tem sua memória Mas é a conquista que fica na história Cada um tem sua memória Mas é a conquista que fica na história Que fica na história É um esforço, a dedicação Que fica na história Que fica na história É um esforço, a dedicação é o esforço, a dedicação, a defunção e a glória Cada um tem super memória Mas é a conquista, que fica na história Cada um tem super memória Mas é a conquista, que fica na história É o esforço, a dedicação, a defunção e a glória Cada rumo tem suba memória Mas é a conquista que fica na história Que fica na história É o esforço, a dedicação, a defunção e a glória Parabéns para vocês Mente a grande fúria Muitos tempos de vida Hoje é dia de festa É que eu encho sem salve Dei ao vivo e vou buscar Uma salve de palmas É o esforço, o orgulho é a nossa história O pé, o chefe de velas histórias Vizer-se a divestidade, o quanto mais horrível Nós somos a supermer É o esforço, a dedicação, a dedicação O meu desejo é que vocês todos E continuemos todos com a nossa união E temos uma família Que é o melhor desejo que vocês podem dar União de vocês todos E improvisto a sua confiança a vocês E sempre defendermos uns aos outros Como foi hoje E hoje temos a prova Que unidos somos cada vez mais altos Sem picardias e de nada E hoje, para vos dizer Foi uma das melhores viagens De 25 anos a vela Nesta foi uma das melhores viagens E sentiu-se hoje a união É só o que eu penso É simples, podem fazer isso por um momento Tudo é subida Allez, allez, tudo é subida Tudo é subida Allez, allez, tudo é subida